Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou falar muito rapidamente sobre o meu processo e algumas coisas foram diferentes. Primeiro que eu morria de medo de morrer e eu não tinha medo de fazer jeito nenhum. E faz 24 anos que eu tive câncer de mama. Era agressivo, era complicado. O médico não tinha esperança. E eu tinha dois filhos pequenos. E no dia que eu recebi o diagnóstico, eu cheguei em casa, eu contei para o pai dos meus filhos, ele pediu o divórcio. E aí eu fui sozinha. E aí foi assim. E é assim que começou a minha caminhada, né? Meu resgate pela luz. Então eu vou ler uma hora que eu vou descobrir. No último dia que eu fiz a quimioterapia, que o médico me disse que eu estaria de aula. E eu estou voltando para a minha casa. Com o tratamento, porque eu fiquei sozinha, porque eu ando dos filhos. Então esse dia foi muito de saudade. Pela janela do avião, com as nuvens passando frente aos meus olhos, e a neve dourada pelo sol lá embaixo, eu agradeço a vida por ser pródiga e generosa. O coração bate forte, neles estão sedimentados os sonhos, as esperanças e a luta para viver. Ah, ali naquele consultório, nunca espera. É câncer, doutor? É sim. O meu mundo caiu. Tudo estava perdido. Eu não tinha mais jeito. O que seria de mim agora? Na praça, em frente ao consultório, o choro tem isolado. Os gritos estão ainda presentes aqui nos meus ovidos. Ao céu e às nuvens, ao universo, o meu pedido de socorro. E meus filhos? Como vou dizer para eles que eu vou morrer? Eram as únicas coisas importantes da minha vida. A cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia. Cada gota da medicação na minha veia era uma bênção de cura, que eu pedia a Deus e ao universo. Buscava força dentro de mim, das minhas entranhas. Teria que aparecer de qualquer forma a força e a alegria de estar ali. Meu coração continua batendo forte ao relembrar do sofrimento. Nós, seres humanos, não fomos preparados para conviver com a perda. A perda da mama, da estética, do corpo bonito, jovem, esguio, do cabelo, da juventude, da saúde e a perda da minha família. Ah, esse medo da morte. Essa morte nos acompanha desde que nascemos. Quantas vezes morremos? Quantas vezes nascemos no mesmo dia? A dinâmica do planeta, a jornada dos astros, o sol, no seu esplendor, que ressurge, que amanhece, que ametece. O broto que enrompe de um fruto podre, a borboleta que é fruto de um casulo que quebra, que transforma uma morte aparente num colorido esboaçante. É a morte da vida intrauterina que faz conhecer a luz, o maior espaço, as novas esperanças, a morte da simbiose materna que apresenta um novo mundo a ser conquistada. É com a morte da infância e da proteção dos pais que se adquire a identidade de um ser novo, sempre mais forte e sábio, correndo em cada morte mudanças de valores, atitudes e crenças. Foi quando eu resolvi me colocar no colo, a tomar posse de mim mesma, a me tomar nos meus próprios braços e a rezar com minhas palavras uma oração de fortaleza, de alto respeito e de autonomia. Eu desisti de esperar que só os outros me preenchessem e tomassem conta de mim. Tomei a minha própria mão, comprometendo-me a ser uma companheira amiga de mim mesma, assumindo a ser a minha própria luz. Nós passamos a vida como se nunca fôssemos morrer, deixando sempre para depois, pensando que ainda tem. Protelando as realizações, deixando sempre para amanhã os prazeres, as alegrias, os abraços, a expressão dos sentimentos. vejo que o meu tempo é agora. Não posso mais esperar e dizer às pessoas que eu as amo. Sinto vontade agora, nesse avião, de assustar as pessoas, de dizer a elas que eu as amo, de estender a minha mão e tocar, e apertar, e abraçar. Eu quero me lembrar sempre do riso, do riso solto, do riso gratuito. Nós quase não rimos. Temos medo do prazer da vida. Não achamos as coisas engraçadas. Somos grupos sérios. Esquecemos de serem alegres. Não aceitamos a nossa própria loucura. E com tudo isso, eu fui aprender a conviver com o medo, com a incerteza, com o por enquanto. Engraçado. Nós passamos a vida inteira buscando a certeza, a tranquilidade, a segurança, até que percebemos que tudo é mutável, tudo é dinâmico, tudo é transitório. Aí então, nós diminuímos a pressa, passamos a viver a cada instante, como se fosse único. Passamos a saborear, a degustar, a gozar cada novo dia com intensidade e com plenitude. Pois não tenho certeza se haverá outra vez, outro dia, outro instante. Passamos a valorizar as minúsculas coisas, como observar a neve lá embaixo, as nuvens que caminham apressadas pelo céu, o vento nas folhas, o amanhecer, olhar de uma pessoa, a textura da manteiga no pão destilante que tomo agora, a luz do sol que bate na vidrasta do avião, os gestos pequenos, as coisas mais simples, tem um enorme prazer. A vida, a vida, pensamos nós, que é feita de grandes acontecimentos, mas não, é exatamente disso, é feita de pequenos gestos. O avião vai descendo, valerosamente, percebe as primeiras luzes na grande cidade. Eu estou de volta, eu estou de volta para os meus filhos, para a alegria de viver, eu estou salva, eu já me curei. Viva, eu sinto a presença abundante, livre, generosa, seja bem-vinda, viva. Ah, vamos dançar? Viva. Obrigado.